Música O tom azul e verde do mar, a temperatura morna da água, o sol intenso e a tranquilidade de suas praias são os maiores atrativos de Alagoas. O estado é conhecido pelos turistas como o paraíso das águas e é durante o verão que este título fica ainda mais evidente. Para a temporada de verão em Alagoas que vai até fevereiro de 2013, a expectativa é receber mais de 250 mil turistas de todas as partes do mundo. O número é 25% maior do que o ano de 2011. É o maior número de visitantes da história do estado. Para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a taxa de ocupação em Alagoas para o verão deve ser de impressionantes 99%. Maceió está completamente lotado, não tem mais vaga para nada mais. A hotelaria hoje, eu diria que nós estamos trabalhando em torno de 99% a 100% da ocupação, para esse encarço especificamente para o verão, até o carnaval. Entre os destinos mais procurados estão a capital Maceió, a badalada Praia do Francês no município de Marechal de Eldoro e a belíssima Praia do Gunga em Barra de São Miguel, localizada a 33 quilômetros ao sul de Maceió. Nós fazemos esse trajeto com turistas, visitando a Praia do Francês, oferecendo um passeio opcional de lancha aqui na Barra de São Miguel, com destino aqui à Praia do Gunga, e o pessoal aproveita essa maravilha aqui, o que é a Praia do Gunga. A Praia do Gunga está localizada dentro de uma fazenda de cocos particular, onde o mar encontra a Lagoa do Roteiro. A praia é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Rodamos praticamente todas as praias do sul aqui, todas, muito bom, do norte também, fizemos um passeio maravilhoso ontem, fomos a Maragogi, descemos pela Rota Ecológica, algo de maravilhoso mesmo. É para realmente o pessoal vir e curtir muito. É possível chegar ao Gunga de barco ou de carro para uma estrada que corta a plantação de coqueiros. A bela paisagem pode ser contemplada, através de um mirante instalado, às margens da rodovia. Eu achei lindo, maravilhoso, uma visão extraordinária, encantadora. Se existe o paraíso, Deus é nordestino.